E aí Fala ali nação azul celeste beleza aqui que você fala sou eu já o reis trazendo mais um vídeo aqui para o canal cruzeirão cabuloso e hoje gente mais um dia de notícia aqui para vocês do maior time nas cruzeiras porte clube no vídeo de agora galera vamos embora falar sobre a saf do cruzeiro sobre o nosso patrão Ronaldo e o nosso patrão Pedrinho que o fenômeno explicou o acordo da saf do cabuloso com Pedro Lourenço e negou usar o aporte para contratações o sócio majoritário da saf do cruzeiro falou sobre a participação de Pedrinho no clube e o que vai fazer com o dinheiro emprestado pelo empresário né e o cruzeiro não pega dinheiro com bancos o cruzeiro pega dinheiro com patrocinador e assim velho o cruzeiro pelo que o resto colocou ali é parte das ações né da saf como é garantias em caso de inadimplência do empréstimo né legal tá bom beleza a gente assume a bronca marca né mas assim velho e o cruzeiro galera o cruzeiro velho ele tem muita coisa para ser feita ele tá no processo de construção e de meio que organização muito interessante a gente sabe que né tamo ainda só no começo né então tem que ir com calma tem que devagarzinho na maciota para trabalhar legal né e e assim galera a ideia aqui mano meu ponto de vista é é fazer equipe sair desse vamos assim nesse nessa situação mais rápido possível né e voltar aí para para briga por títulos e etc né e o quanto antes melhor né mas claro vamos trabalhar na boa vamos trabalhar na moral a gente tem muita coisa para fazer ainda né e o Pedro Lourenço aí sabe que ele sempre ajudou o cruzeiro demais e ele nunca virou as costas para o clube então cruzeirense brabo né galera antes de continuarmos aqui eu quero pedir para você deixar o like se gostar se ainda não for inscrito aqui no canal e é novo por aqui se inscreve ativa o sininho compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião então galera vamos falar sobre o cabuloso porque com o contrato oficializado com Pedro Lourenço Ronaldo explicou o acordo da safra do cruzeiro com o empresário divulgado na última semana segundo o sócio majoritário da sociedade anônima do futebol o Pedrinho não participará da gestão e o aporte não vai ser usado para contratações em live transmitida pela internet Ronaldo enalteceu o empresário cruzeirense admitiu que a própria equipe e procurou o Pedrinho para fechar o contrato ele explicou que a operação representa um empréstimo que pode ser transformado em ações debêntures conversíveis e que por isso o Pedro não participará da gestão e falou sim o que nós fizemos foi uma espécie de empréstimo que pode ser convertido em ações da minha empresa que detém 90% da safra do cruzeiro é uma oportunidade de negócio ele vem ele vem acredita na gestão ele o Pedrinho não vai estar na nossa gestão não vai ter nenhuma gerência dentro da gestão do cruzeiro isso é o que disse aí o Ronaldo e assim galera quando ele fala da minha empresa ele tá falando da Atari esportes viu vai dar ações da Atari esportes que é a empresa que comanda o cruzeiro é o Valladolid etc né tudo que é negócio do Ronaldo tá na Atari esportes né e por isso que ele fala aí a bá 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 aqui minha empresa e tal 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 e aí já era né a gente consegue meio que entender bacanamente isso aí né é e assim galera a gente sabe que é de extrema importância para o cruzeiro hoje você ter aí uma coisa bacana a gente sabe que mano o cruzeiro ele tá nessas necessidades né ele tem essas necessidades aí de fazer é meio que é melhorias dentro do clube melhorias ali no dia a dia e claro no cruzeiro ao todo né outro ponto explicado por Ronaldo é o destino da forte do Pedro Lourenço que gira em torno de 100 milhões de reais o sócio-majoritário do cruzeiro negou investir em contratações mas sim para arcar com despesas do clube potencializar o trabalho já realizado e ele falou assim ó esse dinheiro é para gente terminar o ano fluxo de caixas despesas operacionais pagar salário com essa operação a gente tá garantindo que a gente termina o ano saudável não temos previsto fazer contratações com esse dinheiro e por fim o fenômeno disse estar esperançoso e feliz com um acordo fechado com Pedrinho segundo a apuração do GE o aporte deve começar a cair nos cofres do cruzeiro a partir do meio do ano caso o planejamento seja cumprido e ele falou Pedrinho é um cara extremamente importante na história do clube a gente escolheu para ser nosso parceiro é cruzeiro esse fanático estou muito feliz do Pedrinho estar junto com a gente dando seu apoio isso foi o que disse o fenômeno e assim galera claro né mano a gente sabe que o Pedrinho é fundamental e assim padrões aqui que eu gosto de usar é o cruzeiro tem aí 100 milhões vai usar até o fim do ano se tiver legalzinha a situação do clube ali na série A vamos ser legalzinha quer dizer ah não vamos cair para a série B tá lindo aí ótimo aí os caras vão guardar a grana e usar lá para outras outras coisas para o ano que vem beleza porque esse ano a ideia mesmo não cair a gente sabe disso desde o ano passado e por eu sei que pode se iludir um pouquinho eu mesmo me iludi para caramba né mas a eu gosto de ficar pensando sim nessa parte voltar ó não levanta e não sonha alto ó porque ó os caras falaram lá em junho do ano passado que é luta contra o rebaixamento então é foda beleza e aí você vai usando lá estamos caindo aqui para a série B cruzeiro aí o cara pega uma parte desse dinheiro e morre em contratações contrata um dois três cara bom ali já era né mas se o time tiver legalzinho nem contrata porque assim galera é você não vai tomar um prejuízo cai para a série B de novo né o cruzeiro ele tem a grana ele vai falar o que ó mano eu vou gastar não é para ficar na série A cara né se eu cair eu perco 100 milhões é o dinheiro que eu peguei emprestado então é tipo assim você vai ficar com menos 100 e menos 100 né você vai perder e os 100 que você pegou emprestado né e você ainda vai perder os 100 milhões da série A então tipo assim não vale a pena né então é é claro né o cruzeiro vai fazer o máximo aí para permanecer na primeira divisão e claro com a grana do Peril vai ser muito bem utilizada para as despesas operacionais a gente torce para que sucesso venha né então galera esse foi o vídeo de agora obrigado a todos que assistiram até aqui se gostou deixa o like aí embaixo se ainda não foi inscrito aqui no canal e é novo se inscreve ativa o sininho compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião obrigado a todos valeu até a próxima fui tchau tchau